Deus é o amor mais precioso que pode existir, é a fonte inesgotável e sempre há de fluir, é a minha inspiração pra viver todos os dias e sorrir Deus é meu amigo, Deus é meu amigo e Ele está comigo Deus está comigo nos momentos mais difíceis Ele sempre foi o meu melhor amigo e dos erros que na vida cometi Ele sempre me ofertou o seu perdão é morada, é abrigo pro meu coração Deus está comigo na alegria do meu dia a dia Ele está presente e é querido sua luz indica o meu caminhar sua palavra e esperança de encontrar um mundo muito mais bonito onde a paz possa reinar Deus é o amor mais precioso que pode existir é a fonte inesgotável que sempre há de fluir é a minha inspiração pra viver todos os dias e sorrir Deus é meu amigo Deus é meu amigo Deus é meu amigo Ele está comigo Deus está comigo Deus está comigo na alegria do meu dia a dia Ele está presente e é meu amor Deus é meu amor Deus é meu amor A CIDADE NO BRASIL